O Milton Erikson, ele é considerado, por muitos terapeutas, o maior gênio da terapia do século passado. Depois de Sigmund Freud, ele é o segundo terapeuta com mais discípulos escrevendo livros sobre ele. Se vocês arrumarem outro, me convençam, porque o Milton Erikson tem muitos e muitos livros de admiradores que escreveram sobre o grande mestre Milton Erikson, falando sobre a sua obra. De tão impactados que eles ficaram, né? Bom, eu tive o privilégio de ler todas as obras acerca do grande Milton Erikson, muitas geniais, porém muitas enfadonhas ou com um vocabulário antigo, muitas vezes muito denso. Como eu tenho a característica de ser muito didático, objetivo, direto ao ponto, eu desenvolvi uma especialização em hipnose eriksoniana com tudo aquilo que você precisa saber do trabalho do Erikson. Por que a gente chama de psicoterapia? Por que eu coloquei o nome aqui psicoterapia? Alguém sabe? Porque quando falamos de Milton Erikson, lembramos muito de hipnose, não é? Por que a hipnose clássica não é uma psicoterapia? Com todo respeito à hipnose clássica, eu uso muito, inclusive, mas ela não é uma psicoterapia. Porque ela é um conjunto de técnicas, ferramentas, para hipnotizar alguém, sugestionar alguém. E isso não é terapia. Então, a hipnose clássica sem uma roupagem clínica, ela é apenas hipnose e sugestão. Agora, por que psicoterapia eriksoniana? Dentre as mais de mil modalidades terapêuticas que existem no mundo, cadastradas, registradas, tá? A psicoterapia eriksoniana é uma delas. Ou seja, quando a gente fala de Milton Erikson, A gente não tá falando só de um sujeito que hipnotizava muito bem. A gente tá falando do trabalho de um médico, psiquiatra, respeitadíssimo no mundo acadêmico de sua época e até os dias atuais. Somente ele escreveu 143 artigos, certo? Ou seja, é um grande gênio da terapia. E por que é uma psicoterapia? Porque o seu trabalho, ele contempla o raciocínio clínico, a estrutura da terapia sob medida, o que é chamado de tailor. O que é o processo de tailoring? Tailor vem do termo em inglês alfaiate, como se fosse um terno, um blazer, que serve pra uma pessoa, mas não serve pra outra pessoa, certo? Então, quando você vai levar uma roupa sua que não tá ajustada pra ajustar, certo? Você vai levar no alfaiate. E o alfaiate vai fazer a medição precisa do seu corpo pra que aquela roupa fique ajustada, nem sobrando, nem faltando, me entendem? Por isso que o trabalho do alfaiate é diferente de você, por exemplo, ir lá numa loja de departamento e falar, Ah, vê uma camisa G. É uma camisa G várias. São vários modelos Gs. Então você tem ali mil camisas verdes G. E até provável que você encontre alguém no shopping com a mesma roupa. Tá, é legal, mas ela não foi sob medida. Quando uma roupa é sob medida, ela tem o ajuste perfeito no seu corpo. Por que não a terapia não ser assim também? Por que a terapia tem que ser um negócio pronto? Por que a terapia tem que ser um script, o uso de um script pra todo mundo, todo mundo? Por que a terapia não pode ser personalizada? E pra que ela seja personalizada, há necessidade de ter um entendimento subjetivo do ser humano que eu estou atendendo. Ou seja, quais são as suas crenças? Quais são as suas idiosincrasias? O que são idiosincrasias? São as gírias, os trejeitos, as palavras mais utilizadas pelo meu interlocutor. Que eu, como terapeuta preparado, devo me atentar a esses padrões linguísticos do meu paciente e utilizá-los na mesma frequência para conectar as sugestões. Então, Milton Erikson, ele foi o precursor dessa terapia submedida, eu diria até que um dos influenciadores da psicologia positiva. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti